Bom dia meu amor, estou chegando agora O dia já raiou, a ceia a noite fora Não chore meu amor, não faça isso comigo Não estou embriagado, eu só tomei um trago Com meu melhor amigo Sou louco por ti meu amor, disse isso ao amigo no bar Um traguinho aqui, outro traguinho ali Não vi o tempo passar Sou louco por ti meu amor, desde eu não esqueci De trazer uma flor, como prova de amor Que eu sinto por ti E chegue nelo ao vivo Sou louco por ti meu amor, disse isso ao amigo no bar Um traguinho aqui, outro traguinho ali Não vi o tempo passar Sou louco por ti meu amor, desde eu não esqueci De trazer uma flor, como prova do amor Que eu sinto por ti De trazer uma flor, como prova do amor Que eu sinto por ti De trazer uma flor, como prova do amor Que eu sinto por ti